E aí pessoal, tudo bem com vocês? Broto Matins está na sua casa, para um pouquinho, vem comigo, porque é o seguinte, ó, você que vai reformar, vai construir, tá as férias agora, aproveita as crianças agora, pessoal, que a criança vai viajar agora, pra você fazer aquela reforma no seu quarto, pra melhorar o quartinho dela, pra quando ela chegar, o quarto tá bem bonitinho, bem bonitinho, bem limpinho, e ela vai ficar mal feliz, vai ajudar melhor, tá? Tá? Pessoal, eu tô aqui na NV, materiais de construção, tá pessoal? Materiais para construção, é uma das melhores lojas de materiais de construção aqui da Zona Sul de São Paulo, você vai construir, vai reformar, dá licença ao acabamento, você encontra produtos aqui, tá? Temos maquita, temos aí pessoal, ferramentas pra vocês, arrumamos ferramentas também, tá? Temos tinta, temos também pessoal, tudo que você precisa, lixa, material para você que é pintor, tá? Bem bacana, você que vai construir e reformar tem que vir aqui, tá? A gente também pessoal, tem areia, areia, pedra, ferragem também, tudo isso você vai encontrar aqui pessoal, no ANV, todo mundo tá falando que é a melhor, e você que é pintor, chega aí pra fazer a pintura e não tem o pincel, tem que tá vindo aqui pessoal, que aqui tem todo tipo de pincel, você sabe qual que é a diferença, né? Então é isso aí pessoal, Broto Batista, aonde tem coisa boa, eu boto pra vocês, sabe onde tá pessoal? A gente tá com a Rua Três Corações 105, aqui a gente pessoal não vai, se você não vir, só você não vai, Broto Batista é nóis.